Sabe aquele pulo do gato que ninguém conta pra vocês? Vocês ficam perguntando O que esses criadores escondem tanto Que eles não me falam E que faz a diferença Na época de reprodução deles Então, vamos lá pro pulo do gato? Boa alimentação, pessoal Não adianta Na época de reprodução Vocês entupirem os seus pássaros De vitamina, suplemento Dificilmente vocês vão ter Uma boa reprodução Eu gosto muito de alimento fresco Ovos, milho Aqui eu tô apresentando pra vocês São as minhas canárias De Hazard Roller Canto Clássico É claro que eu não vou dar milho Pros meus canários de cor amarelo Tá? Então sim, eu mudo pra outros alimentos Como tepino, maçã Couve Mas dentro dos objetivos Que eu venho criando O ovo É uma das proteínas Animal que eu mais utilizo E as pessoas até questionam Nossa, você dá muito ovo Pros seus canários Sim, eu dou Após a muda de pena Eu dou uma tensão Muito grande Pra alimentação Antes da reprodução Porque não adianta nada Chegar na reprodução E você Suplementar seus pássaros Então tá aí Milho Ovos E aí as canárias Chegam no período de reprodução Com gás total E dificilmente eu vou ter problema Nesse período Então se vocês se perguntam Qual é o pulo do gato Na reprodução Higienização E uma boa alimentação